Oi, turma do quinto ano, animados para continuarmos nossa videoaula de hoje? Bom, então eu espero que sim, viu? Vamos lá começar, eu sou a professora Vanessa e a gente vai para mais uma videoaula. Vamos lá, hoje é dia 19 de 5 de 2021, uma quarta-feira. Olha, lembrando que essa é a data da programação da aula, mas você pode assistir essa aula no dia que quiser, ela está disponível no canal, tá certo? Você pode repetir, assistir quantas vezes quiser. Nossa aula hoje é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre mapas. Vamos lá? Você consegue encontrar o melhor caminho? Olhem só, nossa hora da leitura para eu trouxe um desafio, né? A leitura de imagem. Nosso objetivo aqui é levar o ratinho até o queijo. Tentem aí visualizar nessa imagem que caminho vocês tomariam para que o ratinho conseguisse chegar até o queijo. Pensaram aí um pouquinho? Tentaram visualizar esse caminho? Se ele vai para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima? Qual o direcionamento desse caminho? Será que você conseguiu? Vamos ver? Olha só o caminho. Agora parece tão fácil, não é? Pronto, muito bem. Quem conseguiu, parabéns. Tudo fica muito fácil quando a gente tem mapas, né? Os mapas a gente já vem estudando sobre eles. Eles são formas desenhadas, né? Formas gráficas que nos ajudam a entender o espaço, a compreender as coordenadas do espaço, a entender como esse espaço está organizado, porque existem aí diversos tipos de mapas. E uma função principal do mapa é a orientação. Mas a gente precisa mesmo de um mapa? Precisamos sim, não é? Sempre que pensamos em ir para algum lugar, precisamos pensar no trajeto, ou seja, no caminho que faremos até chegar neste local. Às vezes já conhecemos e estamos tão familiarizados com o caminho que andamos por ele sem precisar prestar atenção onde devemos virar ou que devemos reparar. Na verdade, para alguns lugares, principalmente pequenas distâncias, o mapa já está gravado em nossa mente. Em outras propostas, né? Dependendo se for um lugar mais longe, um lugar que você não foi ainda, você vai precisar de um mapa para lhe orientar a como chegar a determinado local. Quando a PRO pediu aí que vocês pensassem no mapa, no trajeto que levasse você da sua casa até a sua escola, é um caminho que você já conhece. Então, provavelmente, esse mapa já tem em sua mente. Mas, ao passar ele para o papel, aí você começa a observar traços, componentes nesse mapa, que, de repente, mentalmente você nem percebe, você passa despercebido. Mas, quando a gente vai para o desenho, pela representação gráfica desse trajeto, a gente consegue identificar coisas que, de repente, outra pessoa que faz o mesmo trajeto que você não percebe, mas você, com o seu olhar, já tem essa percepção. Porque os mapas também têm isso, não é? É importante saber o que fica à nossa direita, à nossa esquerda, contribui para que encontremos os lugares que frequentamos com mais facilidade, impedindo atrasos ou que fiquemos perdidos e desorientados. Então, os mapas, eles nos orientam em relação a grandes extensões, porque a gente tem o mapa do mundo, o mapa dos continentes, mas eles também nos orientam a pequenos trajetos, não é? A caminhos mais curtos que a gente faz. É importante também saber o que está ao nosso redor, para que possamos encontrar os produtos, serviços e locais que precisamos e que estão mais próximos. Olha só, esse mapa aqui que a Pro trouxe agora, é o mapa de Feira de Santana. Então, a gente está falando de mapas grandes, mas a gente pode também trazer para um mapa menor, que é o mapa da cidade. Observem aí, esse mapa. E nossa cidade? Então, a gente observando a representação gráfica de Feira de Santana no mapa, a gente observa alguns detalhes que estão presentes no mapa e que vão servir para a nossa orientação. Um primeiro detalhe aí, essa orientação relacionada aos pontos cardeais. E aí a gente vê uma setinha com a letra N, está vendo lá em cima, apontando qual seria a direção do norte. A partir da direção do norte, a gente se baseia para onde está o sul, também o leste e o oeste. Nesse mapa aí, nós também conseguimos visualizar a localização dos bairros principais. Então, tem a quantidade muito maior desses de bairros, aqui em Feira de Santana, mas aí aparece no mapa os nomes de alguns bairros, que são os bairros principais da cidade. Nesse mapa aí, também conseguimos localizar as rodovias de acesso e também as cidades circunvizinhas. Então, a gente percebe que Feira de Santana, ela tem várias rodovias que dão acesso. É tanto que aqui é um entroncamento rodoviário, não é? Porque aí para passar, para ir para vários locais diferentes do país, passa por Feira de Santana, por conta de todas as BRs, as estradas, as rodovias que passam por aqui, que cruzam a cidade. Mas, além disso, nesse mapa, a gente também consegue identificar quais são as cidades que são vizinhos, que se fazem... Então, estão no entorno de Feira de Santana, que são circunvizinhas da cidade. E aí tem um desafio. Vamos observar a Feira de Santana? Tem um mapa. Acesse o mapa turístico virtual de Feira de Santana, que está nesse link aqui, que a Pro colocou, e conheça um pouco mais da nossa cidade. Então, você pode acessar o mapa turístico de Feira de Santana, identificar pontos turísticos, transformações desses pontos turísticos, se permanecem da mesma forma, se com o tempo houve alguma transformação nas construções, observar, de repente, lugares que existem na cidade, mas que você ainda não teve a oportunidade de conhecer. Então, aproveitem aí esse desafio, façam essa viagem por Feira de Santana através desse mapa virtual, e prestem bastante atenção na atividade, que a Pro de vocês vai orientar para que vocês respondam relacionada ao tema dessa aula. Por hoje é só, viu? Tchau e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho